De volta com Mais Esportes pela Rede Aparecida, participe conosco www.pratiquemaisesportes.com.br Hoje tem Havaí e Vasco pela Copa do Brasil. Vamos acompanhar aqui as informações. Para seguir na competição, o time do Vasco precisa de uma vitória simples ou de um empate em 2x2. 1x1 leva a decisão para os pênaltis, já que a primeira partida também ficou no 1x1. A única dúvida do técnico Ricardo Gomes é no meio campo. Eduardo Costa ou Felipe Bastos disputam a vaga. No Havaí, os desfalques são os dois artilheiros da equipe. Rafael Coelho, suspenso, não joga hoje. William, com um corte no pé, também deve ficar de fora da partida. Mas, mesmo assim, a torcida vai lotar a ressacada. As filas para a compra de ingressos durante a semana foram grandes. E o que os torcedores querem é ver aquele Havaí que, em casa, eliminou times grandes como o São Paulo e o Botafogo. Larissa Rodrigues, diga sem medo, Larissa. Para quem você vai torcer e o que vai acontecer na noite de hoje? Eu estou acreditando no Vasco, sabia? Apesar de muita gente comentar, a gente sabe como o Havaí é forte dentro da ressacada. Provas aí durante essa mesma competição. Eliminou São Paulo, eliminou o Botafogo, eliminou muita gente dentro de casa. Fez a diferença, aquele estádio lotado. Mas eu acho que o Vasco consegue sim fazer um gol, consegue sim vencer ali dentro. O próprio Havaí já falou que não quer entrar também muito retrancado, apesar do 0x0 favorecer o Havaí. Mas hoje eu torço e acredito no Vasco da Gama, apesar de ser fora de casa. Se eu disse que no outro confronto entre Coritiba e Ceará é uma decisão antecipada, então hoje é uma decisão de segundo lugar na Copa do Brasil, na minha opinião, entre Havaí e Vasco. Vai decidir quem vai ser o vice-campeão. E é um confronto extremamente equilibrado, muito equilibrado. O Havaí leva um ligeiro favoritismo por jogar em casa, mas não tem um time muito confiável, não. Pode dar Vasco, o Vasco tem que ser... Quem é mais acostumado a ser vice, o Havaí ou o Vasco? O Vasco é a tendência de ser vice da Copa do Brasil mesmo. Vou falar nada, porque o André está provocando os vascaínes e depois sobra para mim. Eu não tenho nada a ver com isso. É mentira, gente. Nem eu, nem eu. É mentira. O Vasco, qual é que o campeonato é vice? Não me envolva nisso. Se você pegar os últimos 10 anos do Vasco, a quantidade de vice-campeonatos é imensa. E o torcedor não pode ficar chateado, porque vice também é título. E é o seguinte, André. O Flamengo resolveu mudar a forma de negociar para ter o atacante André, do Dímano de Kiev. Agora o técnico Wanderlei do Xemburgo está à frente das conversas com o empresário do jogador. André já concordou em acertar com o Flamengo. Depende apenas de uma liberação do clube ucraniano para voltar ao Brasil. A negociação de André é muito complicada, pois o Flamengo não está disposto a aumentar a proposta de 5 milhões de euros. O Dímano de Kiev quer uma proposta de pelo menos 7 milhões de euros. Para mim, o André joga do mesmo tanto que o David joga. Não acrescenta muita coisa. Não compensa. Saiu do Santos esses dias e não conseguiu jogar no futebol ucraniano. E ele só chegou ao futebol ucraniano, ao Dímano de Kiev, por aquela quantia boa, já deve ter feito o pezinho de meia dele, chegou à seleção brasileira, porque ele participava de um time que tinha Paulo Henrique Ganso, que tinha Robinho e que tinha Neymar. Jogar no meio dessas três esferas aí até eu. Mas eu acredito que ele acaba vindo. Eu também não concordo se vai acrescentar muita coisa no time do Flamengo. A gente sabe que ele é a segunda opção, que a primeira opção era o Wagner Love, mas o Flamengo praticamente já desistiu dessa negociação também. Mas eu acho que ele vem, mas não sei se vai fazer tanta diferença no time rubro-negro. E o outro confronto, que de acordo com o André Isaac, é a final antecipada, vai acontecer também entre Curitiba e Ceará, noite de hoje. No Couto Pereira, o Curitiba recebe o Ceará. No fim de semana, o coxa perdeu a invencibilidade em seu estádio, ao ser derrotado pelo Atlético Goianiense na estreia do Brasileirão. A boa notícia é que o atacante Bill foi absorvido pelo STJD e vai poder jogar. Na primeira partida, as duas equipes ficaram em 0x0 e agora quem vencer leva a vaga. Empate em 0x0 leva a decisão para os pênaltis e empate com gols garante o Ceará na final. Ontem, o técnico Marcelo Oliveira fechou o último treino e também não confirmou nada em relação à equipe titular do coxa. No Ceará, todo mundo afirma que o objetivo é marcar um golzinho logo no início para dar tranquilidade ao grupo e assim conquistar a vaga. Larissa, vamos fazer um exercício de memória aqui. Eu sei que você tem uma ótima memória. O que eu disse a respeito do Curitiba quando o Curitiba perdesse uma partida? Que ele ia continuar perdendo? Isso quer dizer que então hoje você aposta no Ceará e não no Curitiba? Perderam um caminhão de jogos. Não acho impossível. De jeito nenhum. Eu acredito no Curitiba, ainda mais no Couto Pereira. Isso era muito perigoso, muito perigoso. Não, é perigoso sim, mas eu acho que o Curitiba no Couto Pereira, tudo bem, né? No final de semana o Couto Pereira não fez tanta diferença e acabou perdendo para o Atlético Aniense. Mas eu acredito até que o Curitiba vai ser campeão dessa Copa do Brasil. Eu acho que é normal. Ninguém ia ficar o ano inteiro sem perder. Perdeu uma partida, perdeu duas, tudo bem. Está em tempo ainda de se recuperar. E esse é o objetivo principal do Curitiba. A primeira rodada do Brasileirão não fez tanta diferença assim na vida do time. O objetivo sim é conquistar essa vaga na Libertadores. É vencer a Copa do Brasil e eu acho que hoje da Curitiba. Eu não vejo assim o Curitiba caindo de produção não. Quem foi o melhor em campo domingo, Curitiba e Atlético Goianiense? O goleiro do Atlético. Foi o goleiro do Atlético, Roderick. Pegou igual o Gordon Banks na Copa de 70. De tudo quanto é jeito, de perto, de longe, o Roberto estava pegando o goleiro do Atlético Goianiense. Está para isso. Isso quer dizer que foi um azar do Curitiba. E significa o quê? Significa que o Curitiba teve uma boa produção ofensiva. E o Curitiba encarou com seriedade aquele jogo. E se jogar do mesmo jeito que jogou com o Atlético Goianiense, tendo um pouquinho de sorte, o Curitiba vence hoje o Ceará. Essa é a tendência, o Curitiba chegar na final da Copa. Você torce para os dois times. Eu gosto dos dois times, eu torço para os dois times. No Ceará, eu torço para o Ceará. Só que você gosta mais do Curitiba. Você gosta mais do Curitiba. Para mim, o que for para a final está valendo. Já vou ficar satisfeito. Você está apostando no Curitiba. Eu estou torcendo para a final, o Havaí ou o Curitiba ou o Ceará na decisão da Copa do Brasil. Pois é, torcedor do Ceará desacreditando na sua equipe. Impressionante. Porque dentro de casa, o Ceará não fez o seu goleiro. A chance do Ceará era na primeira partida. Então, a maior probabilidade, agora falando como comentarista, a maior probabilidade de vitória hoje está nas mãos do Curitiba. O Bahia anunciou nesta terça-feira o Meia Ricardinho como um novo reforço para o Brasileirão. Ricardinho que tinha sido dispensado pelo Atlético Mineiro. Dispensado porque os últimos três técnicos do Atlético Mineiro haviam pedido a saída dele ao presidente Alexandre Calil, alegando que ele não respeitava a hierarquia do clube. Tomara que o Ricardinho tenha aprendido, porque futebol ele tem. Eu acho que é uma boa contratação para o Bahia, mas eu acho que ele não aprendeu, viu André? Eu acho que ele vai continuar dando trabalho extra-campo aí. Mas dentro de campo, eu não tenho dúvida que é uma boa contratação para o time do Bahia. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. A apresentação do atacante Emerson no Corinthians.